Que cidade charmosíssima que ela fica aqui, as margens do mar Mediterrâneo, muito lindo, né? Valeu demais o passeio? Muito, nossa, foi uma descoberta maravilhosa. E é um lugar que tem muita história, porque isso aqui começou como uma colônia grega que se chamava Antípolis, por isso que depois virou Antíbi. Se escreve Antíbis, mas pronuncia sem o S, é Antíbi. Ai, gente, isso é um tema muito polêmico, porque eu passei a viagem inteira falando Canis e Antíbi e realmente é sem o S. A gente pronuncia Cani e Antíbi. Exatamente, exatamente. Faz o favor de aprender aí quem tá em casa, porque eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Vamos lá. Eu achei legal porque, assim, a gente tem a cidade que é realmente bem desenvolvida, é uma cidade pequena, a população é reduzida, mas, assim, é charmosíssima, organizada, tudo funciona, trânsito bem organizado. E aqui a gente tem, acho que a parte mais turística, que é um vilarejo com lojinhas de artesanato, com bares, restaurantes. E a gente adorou esse passeio. Mas, o que me impressionou mais é que do alto, vocês estão acompanhando aí nas imagens, a gente tem quase a visão completa da Côte d'Azul e é impressionante, que coisa mais linda. Deus foi muito generoso, assim, que essa natureza aqui, ela é de arrancar o fôlego, né? Exatamente, ela fica entre Cane e Nice e daqui a gente observa toda a costa, que é maravilhosa, assim, e a cor da água aqui também dá nome, a Côte d'Azul, né, que é a costa azul, é muito bonita, é uma beleza natural incrível. Aqui não tem onda, é uma piscina, mas, em compensação, a água é geladíssima, né? Eles têm aqui uma infinidade de barcos, porque eles navegam todo esse trajeto aqui com muita facilidade e segurança. É uma riqueza sem fim, porque tem cada barco, cada iate, umas lanchas, assim, que, gente, isso existe, é verdade, tá perto aqui, porque as pessoas, a quantidade, vocês estão vendo as imagens? Olha a quantidade de barco, de luxuosíssimos. Eu nunca tinha visto assim. Imagina isso no verão, deve ser, ó, valeu muito a pena o passeio, coloque no seu roteiro, se você vier à Côte d'Azul, passe por Antibia. Eu fiquei pedindo, ai, vamos, vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje, eu já estava ansiosa para chegar aqui, valeu a pena cada segundo, a gente fez uma caminhada, assim, boa. Você vem para o carro longe, vem andando mesmo e disposto a andar. É gostoso demais. E vale demais. Fica mais com imagens aí da costa, da costa azul linda aqui na França. Tchau. 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 Tchau.